Glória a Deus Aleluias Escute Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda E então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os nervos e vamos animar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Escute E pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Porque se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa Porque se eu estou dentro do barco Porque se eu estou dentro do barco E então despreocupa A tempestade não vence essa luta E então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os nervos e vamos animar Ninguém vai morrer Escuta o que ele te diz, ó Vim! Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir Porque o que eu estou fazendo Porque o que eu estou fazendo Aleluia! Vai onde a soma pro céu? Escute Na hora certa eu vou me levantar O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu estou fazendo na tua família O que eu estou fazendo na tua saúde O que eu estou fazendo no teu ministério O que eu estou fazendo na tua casa Vai te surpreender Homem nenhum vai entender A tempestade te assusta Fica calmo Porque ninguém morre Se eu rei dos seis Estou no barco E no tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Escute E despreocupa Fica calmo E não afunda E não se assusta Porque em minhas mãos Você está guardado E despreocupa Fica calmo Fica calmo Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Em minhas mãos Então despreocupa Aleluia Declare sobre a sua vida Nessa noite A tempestade Ou não Vence essa luta E vê se acalma um pouco Aleluia Aleluia Pega os remos E vamos emar Porque ninguém vai morrer Aleluia Ei Despreocupa Aleluia Glória a Deus Quando minha mãe Ela estava com quase sete semanas De gravidez Pra ser mais específica Ela foi fazer uma ultrassom No médico E chegou lá Muito animada Muito feliz Estava muito feliz Era o primeiro bebê E o médico Olhou pra ela E disse Não diga pra ninguém Que você está grávida Pra decepção Não ser maior E ela E ela sem entender nada Ele olhou pra ela E disse que não tinha neném nenhum Na barriga dela Somente o saco gestacional vazio E ele deu 15 dias Pra ela voltar Fazer a curatagem E isso dizia que ela não ia mais ser mãe Que ela não poderia mais ser mãe E durante esses 15 dias A minha mãe poderia muito bem Ter se entregado Ter chorado Ter perguntado Deus Por que que isso está acontecendo comigo Deus Por que que logo comigo Ela poderia muito bem Ter se entregado Ter feito algo pior Aleluia Ser questionado a Deus Mas foram 15 dias De oração De jejum De clamor 15 dias de joelho Junto com meu pai E com toda a família E passaram-se os 15 dias Quando ela voltou Pra fazer a curatagem Tava tudo certo Ela já ia fazer a curatagem E ela fez uma ultrassom Antes pra ter a certeza E quando o médico fez aquela ultrassom Ele olhou pra ela Surpreso Porque lá estava eu Perfeitinha Formadinha Como se tivesse sido gerada Desde o primeiro dia de gestação Mas ele ainda disse Olha Pode nascer com sequelas E Antes de tudo isso Quando ele disse pra ela Que não ia ter neném Da barriga dela Ele disse que Somente um milagre Pra que se gerasse E A minha mãe segurou A palavra dele Somente um milagre Aleluia Se eu sou um milagre Eu tô aqui nessa noite Pra te dizer Que tudo ele pode fazer Ou É como eu disse No louvor anterior Seu trabalho é confiar Assistir Oh Aleluia E confiar Aleluia Oh Continua de joelhos Porque aquilo que tu tá pedindo A vitória que tu tá esperando O milagre A porta aberta Vai chegar Continua de joelhos Aleluia Eu sinto a presença do reino Aleluia 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 Estou passando pelo vale Aleluia Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo se possível Vou Com os joelhos calejados Sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não Declaro E como Daniel Eu vou Orar Como Ezequiel Eu vou Profetizar Como Davi Eu quero Adorar Como Daniel Eu vou Orar E como Ezequiel Eu vou Profetizar Como Davi Eu quero Adorar E o segredo Da vitória Eu vou Te contar É de joelhos Que eu vou Lutar É de joelhos Que eu vou Vencer É de joelhos Que o céu Se abre Meu Deus Manda a resposta E me faz Entender Que é de joelhos Que eu vou Conquistar É de joelhos Que eu recebo O poder De joelhos Eu enfrento O inferno E Deus Me faz Vencer Oh Aleluia Muitas das vezes A tua oração Tem sido Exatamente Essa aqui Oh Deus Estou passando Pelo vale Oh E eu estou Pedindo a ti Uma resposta Preciso ouvir A tua voz Senhor Falar comigo Se possível Eu for E com os joelhos Calejados Sigo a clama De madrugada Até o sol Raia Eu não vou Me calar Eu não vou Me calar Como Daniel Eu vou orar E como Ezequiel Aleluia Como Davi Eu quero Adorar E como Daniel Eu vou orar E como Ezequiel Eu profetizo Cura Libertação Salvação Milagre Dentro da tua casa É de joelhos Eu vou conquistar É de joelhos Que eu recebo o poder De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus me faz Levante a sua mão Nessa noite Declara Eu vou clamar De joelhos Eu vou De joelhos Aleluia Loure Eu vou Suplicar De joelhos E a vitória Vem pra quem Tá esperando De joelhos Mais uma vez Eu vou clamar De joelhos Oh 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 E eu vou Suplicar De joelhos Oh 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 E eu vou Suplicar De joelhos Oh De joelhos É que a vitória Vem pra quem Já tá esperando De joelhos É de joelhos Que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos Que o céu se abre E ele já tá operando milagres Aqui neste lugar E é de joelhos E é de joelhos De joelhos Eu enfrento o inferno E Deus já te fez vencer Oh Tome posse da sua vitória Aqui nesta noite Aleluia Ele já te fez vencer De joelhos De joelhos Aleluia Pra gente finalizar Vamos ver assim Minhas lamparinas Estão acesas Oh Aleluia Só estou esperando O barulho Dos teus passos Em direção A porta É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar É só bater É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar E eu já coloquei As minhas vestes Estou só Vamos dançar Vamos dançar Maranata 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 E minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando Só estou esperando Só estou esperando O barulho Dos teus passos Em direção A porta É só bater É só bater Que eu Vou abrir Entrar Entrar E eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só Estou só Agora Vem Senhor Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Maranata Maranata E tem fogo Nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo Que era lindo Assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha casa E pode morar E pode morar Tem fogo E tem fogo Nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo Assim E meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar Pode morar Pode morar Aqui Pode morar Aqui Pode morar Aqui E pode morar Ali E pode morar Aqui E pode reinar Aqui E pode batizar Aqui Pode libertar aqui Há poder no nome de Jesus Há poder Há poder Há poder no nome Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Oh, aleluia! Cadeias quebrar Cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar E pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Pra cadeias Oh, cadeias quebrar Cadeias Cadeias quebrar Cadeias quebrar Escute Ouço cadeias quebrando Aleluia Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Eu tô escutando Ouço cadeias Dentro da tua casa Ou eu ouço Ouço cadeias Do teu ministério Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias Aleluia Para a gente finalizar Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Na tua saúde Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando 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 Aleluia Ele já tá Cadeias quebrando Cadeias quebrando